Pessoal, vocês sabem que o Fusion dessa geração tem problema na troca de marcha de segunda para terceira? Pois é, sempre dá um tranquinho. Já troquei o óleo, não resolveu e agora o João aqui da Autoland vai botar alguns produtinhos para resolver, certo? Certo. Quando esses Fusion aparecem aqui com esse problema de tranquinho na terceira ou outros veículos, eu uso esses produtos aqui. O que eles fazem? Eles aumentam o deslizamento dentro do câmbio e a proteção do óleo, causando assim uma funcionabilidade melhor. Perfeito, qualquer câmbio, né? Qualquer câmbio. Show, vamos botar então. Produtos colocados, daqui a algum tempo vão andar uns 100km e eu conto para vocês se resolveu ou não. Mas o João aqui da Autoland disse que resolve, eu acredito. Ah, eu não posso esquecer de agradecer o pessoal lá da Super Lubrificantes que conseguiu os produtos para colocar no meu carro. Valeu pessoal pela agilidade. Obrigado.